E a terça-feira foi de debate entre empresários da região. Em Rio Preto, um encontro de líderes debateu, entre outros assuntos, a crise econômica enfrentada pelo país. Como sair da crise e aumentar as vendas? Esse foi o tema principal de um encontro com empresários de toda a região e de vários setores em Rio Preto. Um evento que serve como troca de experiências e de conhecimento para que as empresas possam encontrar saídas para o atual momento da economia do país. É o momento de a gente tentar ouvir, discutir, ouvir o que as pessoas estão pensando, sentir o que, de repente, uma pessoa como essa, com tanta experiência, possa nos dizer qual é a expectativa dele. É fundamental estar perto, próximo, escutando, falando com pessoas que são essas lideranças, lideranças nacionais, que tem muito a mostrar, muito a nos ensinar e muito a compartilhar. O palestrante do evento, que é de Catanduva, é um dos líderes mais jovens e mais admirados do país. Com 36 anos de idade, ele foi presidente de uma empresa multinacional. Em 2014, o executivo foi eleito um dos profissionais mais jovens de maior destaque no Brasil. Mas o que fazer para que a crise não atinja o mercado? O importante é você sempre olhar para frente. É o meu hashtag que eu uso em toda a minha comunicação, para frente sempre. Acho que buscar oportunidades, agregar as pessoas, usar a sua essência para mudar o ambiente, ser sempre otimista, já é um grande passo. Marcos é autor do livro 99,9% não é 100%, você pode mais, que se tornou o tema da palestra. Em nove meses, a publicação recebeu o título de best-seller, ultrapassando a marca de 15 mil exemplares vendidos. A ideia da palestra é que empresários da região conheçam a história de Marcos, para que sirva de exemplo e motivação. Quando a gente fala do 99,9% não é 100%, é porque muitos já consideram que atingir o 100% já é o suficiente. Mas o 100%, o que eu mostro na palestra, ele é o comum de todos. Então, se a gente quer se diferenciar, se a gente quer realmente ser visto, nós precisamos ultrapassar o 100%. Então, o que eu digo, quem não é visto não é lembrado. O Marcos Scaldelaia é uma pessoa brilhante e ele é uma pessoa que carrega muito DNA de marketing e vendas. E em época de crise, a gente precisa dar cada vez mais atenção, ouvir o que os melhores estão fazendo e falando.